A CIDADE NO BRASIL Senhor Patrono, Senhora Paranifa, Senhores Professores, Demais Convidados, Caros Formandos, Minhas Senhoras e Meus Senhores Primeiramente queria dar parabéns aos nossos formandos, conseguimos chegar ao final dessa nossa viagem Uma viagem que a gente costuma dizer no curso, que vai passar por 10 estações e cada estação é diferente da outra Cada estação você aprende alguma coisa diferente, você passa por emoções, passa por risos, choros E foi legal porque a gente começou a conhecer cada um dos formandos A história de cada um, a vontade de cada um, o sonho de cada um E isso é o que é importante nesse curso Não é simplesmente um curso de liderança e oratória, como já foi dito aqui pelos nossos amigos formandos E sim um curso de valorização humana Por que a valorização humana? É nesse momento que a gente começa a estar adquirindo o amor verdadeiro, o amor ágape Por que? Nós estamos em uma sala com 40 pessoas Que começamos a conhecer na primeira viagem E de repente, começa a subir um, começa a subir outro Conta a sua história Aí você começa a chorar junto com a pessoa Aí numa outra semana, numa outra estação, ela conta alguma coisa divertida Que ela passou, todo mundo dá risada junto E no desenvolver dessa viagem A gente começa já a adquirir esse amor Esse amor verdadeiro Então isso é muito importante nesse curso É a valorização humana E a gente acaba perdendo aquele medo de estar falando em público, realmente Pelo fato dessa valorização humana Pelo fato deste amor Porque você já começa a sentir o calor humano das pessoas O calor humano dos nossos amigos, o calor humano dos nossos professores E isso é muito importante para o desenvolvimento do aluno Para o aprendizado do aluno E assim a gente consegue subir aqui nessa tribuna E falar para os senhores e para as senhoras nessa noite Também, usando a frase Tudo pode, aquele que crê e age A gente consegue realmente conquistar os nossos ideais Conquistar a nossa valorização humana Obrigado Aplausos 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 Convidamos uma pessoa Aplausos 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 O que é isso?